Um dos meus principais propósitos e objetivos de vida está ligado à educação no Brasil, à formação de profissionais, à formação de pessoas, de intelectuais, de professores, de pesquisadores. E foi justamente por isso que eu quis ir para a vida acadêmica como um todo. Estava no mercado e aí eu falei, não, eu quero ir para a vida acadêmica, porque eu tenho interesse nessa vida de pesquisa, de estudo, de participar de grupos de pesquisa, de sempre desenvolver o meu intelecto, mas, acima de tudo, de poder ajudar e compartilhar o que eu aprendo, o que eu sei com outras pessoas. Eu pretendo, claro, ser professora universitária, ser professora de pós-graduação, lá na frente ser orientadora também de projetos de conclusão, tanto dissertações quanto teses, quanto TCC, enfim, monografias. Eu tenho isso como objetivo mesmo de vida, para conquistar. No ano passado, eu fiquei pensando muito assim que, na virada do ano, em 2022, já seria legal, de repente, eu tentar uma vaga como professora convidada de alguma universidade para ter essa experiência. Eu ainda acho que esse é um caminho muito legal. Porém, para 2022, eu vou precisar focar em outras coisas. Como eu já vou fazer a minha pesquisa de campo, e eu sei que isso vai me demandar bastante energia, especialmente se eu tiver que viajar, visitar pessoas, porque no planejamento que eu estou fazendo, eu vou fazer duas pesquisas distintas, uma primeiro com determinado grupo de pessoas, e uma segunda com outro grupo de pessoas. Então, isso já vai tomar bastante do meu tempo e da minha energia. E eu estou decidida esse ano, gente, a trabalhar menos, a esforçar a cabeça menos. Quero descansar mais, estou bem decidida com relação a isso, que também é assunto para um outro vídeo aqui do canal, tá? Mas o fato é que eu sei que já vai me demandar bastante as disciplinas, a escrita da tese e a pesquisa de campo. E levando em conta tudo o que eu tenho com trabalho, e esse é um dos desafios de quem concilia trabalho com a vida acadêmica. Eu não vivo 100% da vida acadêmica, eu não sou pesquisadora e professora em tempo integral. Método Vida Organizada, ele está se consolidando como uma universidade corporativa. A gente tem uma consultoria nos apoiando nessa implementação. A gente teve recentemente o nosso curso principal, Método Vida Organizada, chancelado aí, com o certificado do Ministério da Educação no Brasil, validado pela, com uma parceria com a Faculdade Brasília. Então, a Faculdade Brasília é a instituição vinculada ao MEC, com a portaria, etc. E a gente fez uma parceria com eles, para que o nosso curso fizesse parte da grade, dos cursos de extensão universitária deles. É um curso de atualização profissional. E com isso, a gente consegue, através da Faculdade Brasília, ter essa certificação pelo MEC, o que é muito legal. Mas, além desse curso, a gente tem outros projetos em andamento que vocês vão ficar sabendo com o tempo. Vão ter a minha dedicação. Então, de certa maneira, eu já atuo como professora nesses projetos. E já tenho aqui a minha própria universidade corporativa para dar aulas, digamos assim, para ministrar aulas. Eu adoraria ter essa experiência da graduação em alguma outra faculdade, sobre algum outro tema, que não seja esses temas que eu já trato. Mas eu ainda acho que não é o momento. Eu estou num momento que eu ainda preciso de amadurecimento em várias questões da tese em si, da pesquisa de campo. E quero, sim, dar aula em graduação, em pós-graduação, como eu falei. Mas, simplesmente, não é o momento frente a toda essa visão, né, com relação ao próprio doutorado em si, quanto ao meu trabalho. Eu tenho que tomar esse cuidado para não me sobrecarregar, porque, afinal de contas, eu sou a empresária, sou a dona da empresa, estou tocando e implementando essa universidade corporativa, vários projetos educacionais novos, eu já ministro aulas, já desenho cursos. Então, já é o suficiente para esse momento. Eu não tenho pressa em ser professora de graduação, claro que seria maravilhoso fazer isso desde já, mas a gente tem que priorizar, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu quis gravar esse vídeo aqui como parte do Diário do Doutorado para explicar para vocês essa decisão, pelo menos neste momento que a gente está vivendo aqui, em 2022, que eu tinha como uma meta este ano, lecionar em graduação, etc., mas aí, com o passar das coisas, a entrada desse projeto aí da Universidade Corporativa, ali a partir de outubro, mais ou menos, fez com que eu entendesse que era melhor mudar um pouco os planos. Então, ainda tenho interesse em fazer, mas não agora. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse processo como um todo, deixe um comentário aqui embaixo, deixe seu like, inscreva-se no canal, e é isso. Até o próximo vídeo.